Aqui é nosso fundo, essa árvore aí está cheia de sementes, é uma arueira do sertão e já está no ponto de secolher as sementes para fazer o plantio. Aí você olha essa árvore e fala assim, essa árvore ainda é jovem, mas não é não, essa árvore já é antiga, ela está produzindo assim, porque ela já deve ter sido cortada ali várias vezes. Aí corta, brota de novo. Eu tenho um pé lá no meu terreno, está bem mais grosso que esse e não está produzindo semente ainda. E esse aqui todo ano produz, porque ele é bem antigo, aí você corta e a arueira brota. A vantagem dessa árvore é essa, é cortar, tirar a madeira e a bicha germinar novamente. Aqui está a semente, é só você tirar essa semente aqui, deixa eu pegar um pouquinho aqui para vocês verem. Opa, ó, isso aqui ó, essas partes pretas aí ó, é só plantar que vai nascer. E agora você me pergunta, por que cai tanto aqui e não nasce quase nenhuma? É porque a chuva às vezes demora e às vezes nasça e o gado pisa e os bichos matam. Então, é bem complicado. Tá, ó, tá. Tchau. 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 Obrigado.